Estamos de volta ao vivo para toda a nossa região. Deixa eu conversar com você, que é mulher, que está me acompanhando aqui no nosso programa. Às vezes, por falta de informação, a pessoa acaba não sabendo onde recorrer quando precisa de algum tipo de ajuda. Sabe quando a mulher está com suspeita de gravidez, acha, olha, acho que eu estou grávida, a minha menstruação atrasou, meu ciclo está irregular, né? Aí, muitas das vezes, fala, vou fazer um teste rápido de gravidez. E não sabe onde buscar. Às vezes, não tem grana para comprar o teste que vende em farmácia e fica sem informação. Só que você sabia que em Aracatuba o teste é distribuído gratuitamente em todas as UBSs da cidade? Vou falar com a Priscila Andrade ao vivo, que tem as informações. É aquela, não tem novidade sobre o assunto, mas para muita gente é novidade porque é uma informação que não é tão difundida. Então, vamos prestar o serviço para quem está em casa, minha filha. Bom dia e boa semana para você. Muito obrigada pela recepção. E você resumiu muito bem o que passa na cabeça da maioria das mulheres quando suspeita de uma gravidez e atenção em um dia de atraso na menstruação já pode colocar no papel que pode ser uma gravidez. E por isso, vale a pena investigar. Mais do que a dúvida ou, de repente, a falta de dinheiro para correr atrás de um teste, por exemplo, o que é importante é que com o retorno das atividades das UBSs, não apenas com pacientes que venham demonstrando sintomas respiratórios, os trabalhos, a saúde da mulher especificamente está tendo aquele carinho novamente. Então, vale a pena a gente reforçar quais serviços estão disponíveis para que você, daí de casa, já corra direto para o UBS mais próximo. E com ela, a Cristiane Camargo, ela que é a nossa diretora da Atenção Básica da Família de Saúde aqui de Aracatuba, seja bem-vinda. Hoje, quantas mulheres já estão fazendo um pré-natal aqui na nossa cidade? Então, cerca de 840 gestantes estão sendo acompanhadas pelas Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família. E tudo isso começa a partir de um teste rápido de gravidez. E isso é disponibilizado em todas as UBSs? Exatamente. Começa a partir desse teste. Então, quando a pessoa, a mulher, tenha uma desconfiança, ou atrasar um dia, às vezes a pessoa nem desconfia que está grave. É importante buscar uma unidade de saúde e fazer um teste rápido. Assim, já inicia o pré-natal o mais rápido possível, faz os exames também de teste rápido da sífilis da HIV, se protegendo e protegendo o bebê que vai logo nascer. O detalhe é que só basta chegar no balcão, não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, e falar, olha, gostaria de fazer um teste rápido. A partir dali, você já pode fazer a sua primeira consulta. Exatamente. Na verdade, ele entra ali na recepção, abre uma ficha e já vai para o atendimento de enfermagem. Quando a paciente, a mulher, relata que está com atraso, já é ofertado imediatamente o teste rápido. Muito obrigada pela sua participação, diretora. Lembrando que há horários em todas as UBSs. As UBSs da área urbana começam das 7 da manhã até as 7 da noite, da área rural, das 8 da manhã até as 3 da tarde. Mas tem também do Moarama, Pedro Perri e também na... No Planalto. No Planalto que funciona das 7 da manhã até as 10 da noite, horário estendido. Casa. É isso, prestação de serviço. Priscila Andrade, ao vivo aqui no SBT Interior. Sempre importante trazer aqui um exemplo de uma das cidades da área de cobertura, mas que você procure informação aí na sua cidade, na UBS que você é atendido, porque às vezes você também tem aí a disponibilidade de serviços como esse e tantos outros que são ofertados de graça pelo Sistema Único de Saúde. Obrigado, Priscila.